O que pode e o que não pode no dia da eleição? O primeiro turno de votação é neste domingo e para que tudo ocorra dentro da lei, algumas regras precisam ser seguidas. Então, a gente vai te mostrar o que pode e o que não pode na hora do voto. Não é permitido distribuir santinhos ou propaganda na sessão eleitoral. Mas o eleitor é livre para se manifestar por meio da roupa que desejar, inclusive com referência a seus candidatos. É permitido o uso de acessórios, bonés, fitas, camisetas, bandanas e até mesmo é liberado levar a sua bandeira na hora do voto. Mas é importante entender os limites dessa manifestação. Ela deve ser individual e silenciosa. Fora desses limites, é caracterizada a chamada boca diurna, que é passível de prisão de seis meses a um ano ou trabalho comunitário pelo mesmo período previsto para prisão e multa. As liberações para o eleitor não são as mesmas para os mesários. Enquanto o eleitor pode se manifestar por meio das roupas, os mesários não podem usar qualquer vestuário ou objeto com propaganda de partido político ou candidato. Todos, inclusive os mesários, estão proibidos de usar telefone celular no local de votação. As câmeras fotográficas também são proibidas na hora do voto. Isso porque a lei determina no Brasil que o voto é secreto. Logo, qualquer registro compartilhado fere a lei. Esse ano, ainda sobre o celular, ele fica com os mesários. Mesmo desligado, não pode acompanhar o eleitor na hora da votação. Fica esperto. A desobediência pode acarretar em detenção de até dois anos. Ainda sobre o dia da eleição, são proibidos comícios e carreatas. Propaganda de boca diurna e uso de alto-falantes e amplificadores de som também não são liberados. E até o término do horário de votação, estão proibidas as aglomerações de pessoas com roupas padronizadas e com propaganda de seus candidatos, utilizando ou não veículos. Eleitores estão proibidos de portar armas de fogo em até 100 metros dos locais de votação no dia da eleição. Essa regra foi instituída esse ano. A restrição começa a valer, preste atenção, 48 horas antes do pleito e segue por 24 horas após a votação encerrada. A exceção para essa nova regra vale somente para as forças de segurança em serviço, desde que autorizadas pela autoridade eleitoral competente. Vamos seguir as regras e ter uma eleição tranquila? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.